Olá vamos a mais uma pílula de leveza se você é do tipo que pensa ou pior repete inúmeras vezes para você mesma ou mesmo ninguém me ama ninguém me quer eu não dou certo no amor ninguém fica comigo eu quero te dizer que a responsabilidade de isso acontecer está justamente na repetição dessa criação sua porque quanto mais nós acreditamos a respeito de algo sobre nós mas nós seremos o que nós estamos acreditando claro então se eu acredito que ninguém me ama ninguém me quer eu estou não só vibrando isso é essa energia que está me permeando como é essa energia que está se conectando com as pessoas que não me amam e não querem permanecer ao meu lado claro o mundo te vê como você se vê se você se vê dessa forma é dessa forma que as pessoas ao seu redor vão te ver e sempre eu gosto de lembrar que pra que nós possamos dar certo né porque não existe o dar certo no amor no relacionamento todas as relações dão certo todas as relações nos dão o que nós precisamos e a outra pessoa que se conectou com a gente também não tem essa a é não deu certo né a fiquei casada 25 anos e não deu certo ou namorei três meses não deu certo deu certo deu certo o tempo que precisava dar nessa coisa de é que seja eterno até que a morte o separe é uma crença e é uma crença que prende muita gente e que faz muita gente permanecer em relacionamento infelizes sem amor por conta de acreditar que isso é o fundamento né então vamos recapitular todos os relacionamentos estão certo mas se você acredita que nenhum dá certo pra você reveja esse conceito e segundo lembre-se sempre que pra gente fluir com bem estar numa troca amorosa afetiva uma coisa bacana em primeiro lugar você tem que estar bem com você mesma ou mesmo você tem que se amar em primeiro lugar se aceitar como você é está em dia com o seu amor próprio para que você vibre isso e atraia pessoas que também tem amor próprio e que vão te amar como você é e vice-versa saia desse mantra que só derruba você do ninguém me ama ninguém me quer eu não dou certo com ninguém eu estou sozinha ou sozinho eu nunca vou casar fiquei pra ti eu fiquei pra gente pelo amor de deus existe uma cultura que coloca que no dado momento da vida todo mundo tem que casar e todo mundo tem que ter filho peraí peraí vamos olhar isso um pouco de fora cada um é um tem gente que nunca vai querer casar tem gente que nunca vai querer viver uma vida dois e não tem nada de errado com isso é isso é ótimo se é isso que você percebeu que você quer perfeito e às vezes você fica buscando alguma coisa pra dar certo e nem é isso que você quer você comprou uma idéia cultural e que se você observar pra você tiver em dia com você tiver autoconhecimento você vai saber que não serve pra você mas saia se o caso é esse se você se sente realmente plena ou pleno e pronta ou pronto né pra viver um relacionamento bacana observa se você realmente se aceita como você é se você se ama se você está feliz consigo mesma porque é aí que você vai estar feliz com com outra pessoa tá e por falar em auto aceitação eu quero lembrar que hoje quarta-feira dia 20 de setembro de 2017 às 20 horas horário de brasília eu vou estar conversando ao vivo na minha fanpage sobre auto aceitação como desenvolver auto aceitação claro vai te levar ao amor próprio a plenitude e assim transformar os seus relacionamentos então eu te espero hoje às 20 horas quarta-feira dia 20 de setembro de 2017 às 20 horas horário de brasília na minha fanpage pra você participar comigo ao vivo de uma live sobre auto aceitação e quebrar de uma vez por todas essa idéia completamente maluca de que ninguém te ama ninguém te quer porque em primeiro lugar quem tem que te amar é você quem tem que te querer bem é você o resto é consequência e isso vai fazer você ver com muito mais leveza ok minha pílula de hoje foi essa eu espero mais uma vez ter colaborado para você quebrar uma crença que está te limitando de viver plenamente bem com você mesmo você mesmo e no amor com o outro tá quero te convidar também mulher se você quer firmar a sua autoconfiança auto estima e amor próprio pra você entrar na minha lista do whatsapp onde eu mando conteúdos sobre ginecologia emocional eu gravo áudios com informações e se você quiser receber informações mais completas e outros assuntos por e mail também sobre ginecologia emocional é só se cadastrar no link que eu deixo aqui na descrição do vídeo ok um beijo no coração te espero na live de hoje à noite ok